A gente tá vivendo um momento político aí, quente, e a gente não tem o CQC pra dar uma aliviada, né? Graças a Deus, um inferno fazer essas coberturas. A gente adorava. Era um inferno fazer aquilo, não, tô brincando, tô brincando. Era muito legal, era muito legal. Mentiroso. Não, mas é sério. Era ou não era? Era o cara ficar no muro. Por mais que, vai, se você não tivesse só como espectador, você sente falta. Eu sinto muita falta de um projeto como o CQC, apontando as coisas, pondo o dedo na ferida e desconcertando o poder, como a gente fazia naquela época. Eu sinto, eu acho que o Brasil tinha que ter um projeto a essa altura, tinha que ter uma coisa lá, CQC. Ainda mais agora, assim, esses caras estão muito acima do bem e do mal, assim. Ninguém vai lá e tira uma conta deles. Mas você não faria. Eu sinto que tinha que ter. Mas é que eu acho que seria muito mais difícil gravar o CQC hoje do que foi em 2008 e 2009. Porque hoje rolou uma coisa maluca de direita e esquerda, assim. Qualquer cobertura que você vá fazer, tem uma polarização maluca. Se você vai numa manifestação dos pró-Lula, os anti-Lula te batem na rua, entendeu? E o contrário também acontece. E quando a gente cobria, havia uma coisa meio comênica, assim. Parecia que a política não estava dividida entre essa coisa maniqueísta de bem e mal. Hoje está impossível. As últimas matérias que eu fiz de política no CQC, que foram em 2015, já estavam dificílimas. E o CQC gravava num esquema maluco que ninguém nunca soube. Era um produtor, um cinegrafista e o repórter. Uma coisa que nunca acontece. Eu gravo o video show, eu saio daqui e vou gravar o video show na Paulista. E o video show tem uma estrutura, uma estrutura que é certa de televisão. Tem o Seguranças ali, tem o cinegrafista, tem o produtor de áudio, tem o acompanhador. Tem umas seis, sete pessoas na cooperação. Tudo funciona. Tudo funciona. E as últimas matérias do CQC, a gente estava na Paulista cobrindo manifestações. E as pessoas vão tão irritadas para as manifestações que elas dizem qualquer coisa. Estão ali os caras do CQC. Mídia golpista. Eles são de esquerda, se você está na direita. Aí você vai andar à direita. Não, agora ela é esquerda. Não, agora ela é direita. Era uma coisa maluca. E muitas vezes a gente estava quase apanhando. Então eu acho que a gente teria apanhado. Teria apanhado. Ou teria que trabalhar com uma infraestrutura que não poderia acontecer. O CQC não podia acontecer com dez pessoas. Senão não era CQC. Se o CQC votar, ele vai ter que se confrontar com um barril de pólvora que virou a política brasileira. É impossível cobrir isso com isenção. As pessoas batem no caco Barcelos, cara. O Caco Barcelos foi na Paulista fazer o jornalista mais crível do Brasil. Autor de bestsellers como Abusado e Rota 66. As pessoas cercaram o Caco Barcelos. E também lá na Assembleia Legislativa do Rio, queriam bater no Caco Barcelos. Você entende o que está acontecendo? Ia ser muito treta.